Um homem foi preso na madrugada do último domingo, na rua São Jerônimo, no bairro Progresso, em Erechim, após ser flagrado com um revólver calibre .38 e munições. De acordo com a Brigada Militar, os policiais foram chamados até o local pela ex-companheira do suspeito, que informou que ela estava importunando. Ao avistar os policiais, o homem então teria tentado esconder a arma, que estava com a numeração raspada e mais seis munições intactas. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Erechim.